Olá, amigos do Ativirtual. Nesse vídeo eu vou falar mais detalhadamente a respeito da Vale e também da Brada Spa. E que, na minha visão, existem eventos na economia que estão acontecendo relacionados à Vale que mudam radicalmente a interpretação de quanto essa empresa está descontada no mercado agora. Afinal de contas, recentemente eu trouxe para vocês o novo quadro aqui do canal, que é o Começando do Zero, justamente para poder explicar para vocês como rentabilizar a carteira com dividendos sintéticos. E aqui eu falei justamente da Brada Spa e da Vale. No entanto, como não era um vídeo focado para falar em detalhes da Vale e também da Brada Spa, estou trazendo esse vídeo complementar, como vocês pediram no canal. Então eu vou trazer o racional mais abrangente do cenário da Vale, considerando perspectivas deste ano e de 2024, análises fundamentalistas justamente conectando com fatos e com dados também. Quadro que não precisa mais de apresentação, que é o Caçando as Simetrias Favoráveis, justamente para a gente avaliar se as ações Vale 3 estão caras ou baratas nesse momento. E é claro, por que a empresa Brada Spa pode ser uma alternativa interessante de investimento, ao invés de investir diretamente nas ações da Vale com Vale 3, trazendo fatos relevantes, dividendos da empresa e análise fundamentalista, além de perspectivas sobre as duas companhias. E justamente por trazer todo esse conteúdo aqui para vocês, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Bem, eu já tinha trazido para vocês parte dos destaques financeiros da companhia, ou seja, da Vale, justamente no quadro começando do zero. Mas aqui eu vou entrar em mais detalhes. O primeiro ponto do Racional começa aqui nos destaques da Vale, a respeito do primeiro trimestre do ano de 2023, onde a empresa destaca que a produção de minério cresceu 6%, sendo um dos desempenhos mais fortes da Vale. E é claro, quando se pensa na Vale, já pensa diretamente no minério de ferro, não é mesmo? Mas um outro ponto que também vai trazer lucratividade para a empresa e que eu tenho trazido em vários giros do mercado aqui no canal é justamente sobre os novos acordos que a Vale tem feito. E um dos gatilhos para esses novos acordos estão justamente aqui relacionados aos metais para a transição energética, onde a Vale aumentou a venda de cobre em 25% e de níquel em 3% ao ano. Além também de acordos vinculantes, trazendo novos projetos e iniciativas para a companhia também. E, obviamente, a empresa está mais focada em aumentar a produção tanto do níquel no médio prazo, ou seja, 2024 até 2026, entre 230 mil toneladas e 245 mil toneladas, também a de cobre, no mesmo período, 2024 até 2026, passando a ter 390 mil toneladas até 420 mil toneladas. E é claro que essa expansão de produção de cobre e de níquel pode aumentar a receita e os lucros da Vale. Isso ocorre porque tanto o cobre quanto o níquel são metais essenciais usados por várias indústrias, incluindo a indústria de energia renovável. Tema esse, que eu tenho trazido várias vezes aqui no canal, suportam várias novas ideias e cases que eu tenho trazido para vocês, inclusive falando sobre o setor de celulose e as áreas que apoiam as iniciativas ASG ou ESG. E é claro, esses metais básicos também apoiam a produção de veículos elétricos, e que estão crescendo rapidamente através da chamada transição energética, não só de veículos, mas também em outros vários setores. Portanto, a demanda para esses metais provavelmente aumentará no futuro, o que pode levar a preços mais elevados e maiores receitas para a Vale. E como isso se reverte para os investidores? Afinal, se a Vale for capaz de aumentar a sua receita e os lucros através dessa expansão da produção do cobre e do níquel, isso pode levar a um aumento do preço das ações da empresa. E é claro que isso vai trazer benefício para os investidores que possuem as ações da Vale, e por consequência, aqueles que possuem as ações da Bradespar, porque a Bradespar é uma holding que possui atualmente apenas as ações da Vale, indo por cima com desconto. E tudo isso pode fazer com que a companhia decida por distribuir esses lucros adicionais em forma de dividendos ou recompra de ações. E obviamente, fazendo isso, vai proporcionar mais rentabilidade para os investidores. E esse é justamente um ponto, porque a empresa tem aqui um programa de desinvestimento, ou seja, ela fez venda da MRN, aumentando o caixa da companhia, ela pagou 1,8 bilhão de dólares em dividendos apenas em março, e ela atingiu 47% do terceiro programa de recompra que está em andamento, sendo que esse programa está vigente desde 27 de abril de 2022, e vai terminar no dia 15 de dezembro de 2023, onde a Vale está comprando 500 milhões de ações, dela mesma. E isso aqui é um sinal muito positivo, porque mostra que a companhia está enxergando que as ações dela estão baratas. E como vocês viram, até março a empresa fez recompra de 47% das ações dela, o que significa dizer que ela tem cerca de aproximadamente 250 milhões de ações para serem compradas até dezembro deste ano. E a parte muito interessante dessa recompra de ações que estou mencionando é que isso não só se reverte positivamente como um sinal para os investidores de que a empresa acha que as suas próprias ações estão baratas, uma Vale também, constantemente, ela anuncia que está cancelando ações da sua tesouraria. E isso, obviamente, quando ela cancela o número de ações, isso se reverte positivamente para os investidores novamente. Afinal, como eu sempre explico, a maioria dos indicadores que analisamos aqui no canal, como, por exemplo, o LPA, que é o lucro por ação, ou seja, o somatório dos lucros da empresa dos últimos 12 meses, dividido pelo número de ações em circulação. E quando essas ações são canceladas, elas saem de circulação, obviamente, gerando mais valor para o acionista. E, naturalmente, quando a empresa também compra ações e coloca na sua tesouraria, essas ações param de receber dividendos, o que aumenta, então, a distribuição das ações em circulação. E a própria Vale não só está apoiando as práticas ASG, como ela também está executando práticas ASG na sua própria operação. Como, por exemplo, esse projeto solar, Sol do Cerrado, com investimento na casa de 590 milhões de dólares, gerando energia renovável para atender 16% do que é necessário pela Vale até o ano de 2025. Além disso, a empresa trouxe também um comunicado ao mercado, no dia 31 de maio, sobre o plano de recuperação judicial dessa marca, que finalmente chegou a um acordo aqui para aprovação da reestruturação das dívidas. Então, assunto esse que envolve, inclusive, a BHP, e que também vai trazer resultados para a companhia no médio a longo prazo. E eu também já tinha trazido essa matéria aqui para vocês, no quadro começando do zero. Mas ela é muito importante justamente para o entendimento deste vídeo aqui, porque o PIF da Arábia Saudita lidera a corrida por fatia da unidade de metais básicos da companhia, sendo que o PIF é um fundo de investimento público da Arábia Saudita. E, naturalmente, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Tem pessoas altamente capacitadas para fazer análise de mercado, e eles estão oferecendo aqui 2,5 bilhões de dólares para comprar uma fatia da Vale. E essa fatia é justamente de metais básicos, fazendo todo sentido a sequência deste vídeo, mostrando para vocês gradualmente as informações até chegar aqui. Caso contrário, realmente ia ficar muito complicado de entender por que essa matéria é tão relevante, e que pode ser determinante também para avaliar quanto a Vale está descontada no mercado neste momento. Mas a questão mais interessante desse fato aqui é analisar a proporção desse pagamento que o fundo está fazendo. Ou seja, esse fundo está comprando 10% de participação. E é 10% de participação apenas da unidade de metais básicos da Vale, por esse valor multibilionário, que vai gerar aqui em torno de 12 bilhões de reais aproximadamente. Ao se desfazer de parte das suas operações de níquel e cobre, a Vale pode se concentrar mais em suas operações principais. E a questão aqui é que, imaginem só, se a empresa está comprando 10% da unidade de metais básicos da Vale a esse preço de 12 bilhões de reais aproximadamente, e ao observarmos que a Vale tem um valor de mercado de aproximadamente 300 bilhões, já dá para entender quanto que essa empresa está barata. Afinal, se só a área lateral da Vale, ou seja, de metais básicos, gira em torno de 120 bilhões de reais, fazendo a multiplicação por 10, então conseguimos entender que realmente a empresa está com excelente preço de mercado. E ainda por cima, se observarmos os indicadores, aqui com esse PL baixíssimo de apenas 3,62, mostra que a companhia realmente está descontada no seu preço dividido pelo lucro, ou seja, a capacidade de geração de lucros da empresa. Sem falar, o próprio EV dividido pelo EBITDA com 3,63, sendo que o EV, que é o Earning Value, é o valor total da empresa, incluindo tanto a sua dívida líquida quanto o seu patrimônio. E o EBITDA, ou o EBITDA, são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, basicamente a lucratividade operacional da empresa. Então podemos dizer que a empresa conseguiria comprar todo o seu patrimônio, mais a sua dívida, em pouco mais de 3 anos e meio, apenas com seus lucros operacionais. A Vale ainda distribui bons dividendos, com 8,76%. E tudo isso se encaixa perfeitamente também aqui com essa avaliação da Genial, que eles fizeram uma pequena revisão do preço-alvo da Vale para o final do ano de 2023, de R$ 89,00 para R$ 87,50 até o final deste ano. Sendo que na época que fizeram essa avaliação, o EV dividido pelo EBITDA estava em 4,14 vezes, o que já era considerado a acentuada desvalorização das ações observada em dias que antecederam o resultado, o primeiro trimestre de 2023, conforme eu mostrei para vocês agora há pouco. Mas, considerando que a empresa consegue gerar muito caixa, a Genial enxerga agora uma margem de segurança mais confortável para os investidores que decidirem investir em Vale 3. E por isso, eles acabaram mudando a recomendação de manter os papéis para compra. Ou seja, a recomendação deles agora é comprar as ações Vale 3 com potencial upside, ou seja, uma valorização potencial de 24,52%. E se observarmos aqui a cotação do minério de ferro no fechamento semanal, inclusive, utilizando o script exclusivo do ativo virtual da VWAP e que está disponível para os membros do canal, podemos ver que realmente o minério de ferro teve grande desvalorização no mercado internacional, com uma queda iniciando a partir da segunda quinzena de março de 2023, estabilizando aqui por volta dos R$ 98. E agora, com esse último movimento, aparentemente, o minério de ferro está estabilizando nessa cotação próxima aos R$ 110,00, com esse último candle do fechamento dessa última semana, abrindo possibilidade para uma nova tendência de alta. Bem, agora eu vou trazer para vocês um pouco da Bradespar e eu vou me apoiar aqui justamente no boletim de relações com os investidores, o último que saiu da companhia, que foi no dia 16 de junho de 2023, com os relatórios de desempenho da companhia. Mas é importante primeiro contextualizar que a Bradespar é uma empresa que foi criada para investir em outras empresas, que leva o nome no mercado de holding. Mas aqui vocês podem entender a holding como se fosse uma outra pessoa que compra ações de várias empresas diferentes. Mas ao invés de ser uma pessoa, é uma empresa. E quando se faz isso, leva-se o nome de holding. Mas no caso da Bradespar, atualmente ela só investe nas ações da Vale, com Vale 3, como vocês podem ver neste relatório aqui. E é por isso que foi tão importante contextualizar o cenário da Vale, porque como a Bradespar investe apenas na Vale, então é óbvio que o que acontece com a Vale se reflete positivamente ou negativamente na Bradespar. E uma das questões para se investir na Bradespar é porque a holding acaba fazendo um balanceamento entre dividendos, compras e recompras dos ativos em momentos oportunos do mercado. E como vocês podem observar, esse fechamento considerava as cotações da Vale em R$ 69,56, gerando um valor total de mercado de R$ 11,3 bilhões. No entanto, as ações da companhia que ela possui, tanto o Brap 3 quanto o Brap 4, ações ordinárias e preferenciais de posse da holding, elas somam R$ 9 bilhões. Em outras palavras, quando você compra uma ação da Bradespar, analogamente podemos dizer que você está comprando ações da Vale, e ainda por cima, com um desconto de 22,5%, justamente porque o valor de mercado desta por ação, multiplicando todos os ativos da Vale possuídos pela companhia, mais o caixa livre dela, gera então R$ 11,6 bilhões. E quando subtrai o valor de mercado da Bradespar, então se acha esses R$ 2,6 bilhões. Ficando muito claro esse desconto de holding, que muitas vezes vocês me mandaram perguntas no canal, justamente perguntando por que investir na Bradespar, ao invés de investir diretamente nas ações da Vale. Agora fica muito claro como é considerado esse desconto de holding que eu respondo para vocês, e ainda por cima, esse desconto acaba servindo como se fosse um amortecedor das oscilações do mercado, porque as ações da Bradespar flutuam muito menos do que as ações da Vale, quando a gente compara observando os gráficos da própria companhia. E assim, torna as ações da Bradespar mais amigáveis, inclusive para investidores iniciantes. E isso fica muito claro quando a gente compara aqui o desempenho da cotação, Brap 4, Vale 3 e do próprio índice da Bolsa de Valores. Observando aqui que no ano de 2022, as ações da Bradespar com Brap 4 fecharam em 34% de valorização. Já as ações da Vale 3 fecharam com 25% e do índice da Bolsa de Valores, que considera as principais empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, a B3, subiram 5%. Então, com essa comparação, fica claríssimo o que eu acabei de explicar. Ou seja, as flutuações da Bradespar são muito mais amigáveis e ainda por cima, entregaram no ano de 2022 uma rentabilidade muito superior da Vale. E no ano de 2023, novamente servindo como amortecedor, queda de 16%, mais as ações da Vale 3 caindo 20%. Além disso, quando a gente observa as ações Brap 4, que são as ações preferenciais da companhia, na cotação dos R$ 22,21, elas estão desvalorizando nos últimos 12 meses 0,78%. Ou seja, praticamente, as ações estão em estabilidade nos últimos 12 meses. E notem aqui, esse PL extremamente barato, quase tão barato quanto a Petrobras, e muito mais barato do que do Banco do Brasil, além também de ser mais barato, como acabamos de ver, do que da própria Vale. Até mesmo, quando a gente compara o PVP, a empresa está apenas 17% mais cara do que ela vale no papel, mas um dividend yield também muito superior ao da Vale, com 13,20%. E há cerca de 3 meses atrás, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, justamente falando do mega pagamento de dividendos da Bradespar de R$ 1,23 por ação. E que, aliás, eu expliquei nesse vídeo em muitos detalhes o que estava acontecendo com a companhia neste momento. E ainda por cima, que foram pagamentos superiores ao que a própria Vale fez. E agora, com essa abordagem que eu acabei de mostrar para vocês, do futuro da Vale, ou seja, aquilo que pode acontecer com a companhia até o final do exercício social do ano de 2023, e especialmente a partir do ano de 2024, com perspectiva de novos negócios, novas frentes e metais básicos decolando, sem falar que o cargo-chefe da companhia, ou seja, o minério de ferro, valorizando a China podendo reaquecer novamente e abrir seu mercado, além de uma demanda latente e represada, que a Ucrânia vai demandar, justamente por conta da devastação desse conflito que está acontecendo entre os dois países, não restam dúvidas que a Vale tem grandes perspectivas para os próximos anos. Sem falar que a área de minério de ferro da companhia, ela já está tão consolidada no mercado que ela tende a perinidade. Então, é por essa razão que eu investi na Bradespar, na carteira pública do canal, e ainda por cima, na minha carteira pessoal, eu tenho investido nas duas empresas. E para coroar tudo isso que eu estou explicando para vocês, inclusive a respeito da Bradespar, é que eu trago aqui essa divulgação de aquisição de participação acionária relevante, onde a BlackRock Inc, apenas ela, uma empresa multinacional de investimentos que está sediada em Nova York e foi fundada em 1988, sendo ela a maior gestora de ativos institucionais de renda fixa e gerenciamento de risco empresarial do mundo. Afinal, a BlackRock Inc, ela é gestora de uma carteira de ativos que, de acordo com dados de 2022, ou seja, o fechamento do exercício social do ano de 2022, era de 8,59 trilhões de dólares. Basicamente, estamos dizendo que é uma empresa com mais de cinco vezes o PIB do Brasil, que gira na casa de um trilhão e meio de dólares, e mais de um terço do PIB americano, que gira na casa de 21 trilhões de dólares. Então, podemos dizer que, basicamente, essa empresa aqui, ela movimenta o mundo, e não apenas o mercado dos Estados Unidos. E foi justamente ela que adquiriu ações preferenciais emitidas pela Bradespar. E isso aconteceu recentemente, aqui no dia 20 de junho de 2023, onde a empresa passou a adquirir mais de 25,5 milhões de ações preferenciais da companhia, representando aproximadamente 10% do total de ações preferenciais emitidas pela empresa. E sem dúvida nenhuma, se a BlackRock Inc está comprando as ações da Bradespar, isso tem um significado que transcende esse vídeo aqui. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações da Vale com o Vale 3 estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando As Simetrias Favoráveis, para avaliar preço versus o LPA. Ou seja, as cotações versus o lucro por ação. E não restam dúvidas. Com essa queda recente das cotações da Vale, abriu uma nova divergência entre as cotações atuais e o LPA. Ou seja, essa discrepância, a diferença entre as cotações e o LPA nesse momento, de acordo com esse indicador, mostra que as ações da Vale estão baratas no mercado. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito tanto da Vale quanto da Bradespar. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o canal a divulgar essas análises. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Aproveita o canal Ativo Virtual. Aproveita o canal Ativo Virtual.